Galera, antes de você ver o vídeo, já deixa o seu like para ajudar o vídeo E também não se esquece de se inscrever no canal E também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal, galera, e pronto Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês Então galera, deixa o seu aviso aí, eu não vou ver Tá muito rápido Então galera, estamos aqui com o Chicas Party World, tá galera? Então, Chicas Party World, como que é? Então galera, é um jogo aí bem da hora Não, eu vi as fotos aqui, é da hora Só que é a Chicas que vai comandar tudo, né? Então vamos ver como que é, Chicas Party World, né? Pariu, nossa que bosta Party World, para que piadinha não é Tá, New Game, tem o Continua Eu vou clicar no New Game, tá? Vamos ver como que é Então eu acho que vai ser um jogo da hora, hein? Eu não sei, mas é demo, tá? Não vai dar pra gravar uma série, tá? Desculpem Tá meia-noite, primeira noite Ó, aqui não O que eu achei da hora é que não tem o jornal Já tem o cara falando aí, ó Eu não entendo, eu não te entendo, tá cara? Vamos explorar essa pizzaria? Ah, já tem a sala de segredo Acho que se eu clicar aqui, já começa o jogo Calma, vamos explorar a pizzaria primeiro Então vai ser de andar o jogo, né? Pelo que eu tô vendo Então, ó, eu já tô aqui nessa sala Ó, tem esse jogo aqui que eu gosto Esqueci o nome Rocket Eu não sei como que é Rocket League Rocket League não Opa, pode te xingar Para de xingar, Mega É o jogo de carro que eu falei Nada a ver O que que é isso? I can't go in Harry Não posso entrar ali? Então, se eu for pra cá Dessas mesas Se eu for pra cá Tá, é a cozinha Nem que a cozinha não é censurada Vamos ver Essa escuridão aqui É a sala das cabeças Eu não posso fazer nada, ó Se eu clico Nossa, é mais assustador, hein? Assustador Vamos voltar Se eu clico aqui no canto Volta E pra essa porta aqui Eu posso entrar Que lugar é esse, mano? Deixa eu ver Ó Não era nada Que lugar aquele Beleza Vamos clicar aqui Enter Office Que que é isso? Vou clicar em Y Vai Que que é isso? Enter Office Vamos começar o jogo, né? Que que é isso? Ué, eu cliquei em Y Ué, galera Começou o jogo aqui Ué Começou o jogo Tipo Cliquei no Y Já começou o jogo Então Então Não é mais de andar Tipo Fiquei What was fuck? Tipo assim Aqui Eu cliquei na sala Do nada Minimizou Era minha Sabe o que que era? Minha Bandicam Me desculpem, galera Se o jogo Minimizou aí pra vocês É a minha Bandicam Ela Ela fez minimizar Me desculpem Só que Eu voltei aqui, né? Não sei por que Minha Bandicam tá bugado Tipo Às vezes ele minimiza o jogo Não sei o que acontece Mas o jogo Deu uma piscada Por isso Eu falei What? Tipo O jogo Deu uma tela preta No jogo Não sei se vocês viram Por isso que parece Que eu cortei o vídeo Mas não cortei o vídeo O jogo que tem uma tela preta Tá? Então agora já tá de boa Então eu começo aqui A parte das câmeras Cala sua boca, tá? Ô gringo Então não é tanta novidade aqui Por que, galera? Porque eu já vi as fotos lá na Game Jolt Então eu falei Eu fiquei surpreendido Pelas Negócio de andar, né, cara? E a porta é diferente, mano Mano Gostei dessa porta É diferente Tipo Eu queria fazer uma porta desse estilo Se eu for fazer um FNAF Ou o tio Fred Só que o tio Fred, galera Ó Ele O PC dele bifou e tal Não é que bifou Deu um problema lá Ele formatou o PC É uma janela? Essa aqui é uma janela Nem é um tablet Que mini janela Mano Esse aqui Eu tô achando que vai bater o recorde Tipo Vai ser melhor do que o FNAF 1 agora? Do que o Candy? Não, não, não O FNAF 1 nunca vai ser melhor Só porque, mano O Scott que fez A ideia surgiu pelo FNAF, né? Então eu acho que é melhor do que o Scott Eu acho, hein? Ah lá, ah lá A Chica vindo A Chica é branca Essa Chica é mais bonitona Eu sozinha Mais gostosa do que a Chica normal, né, cara? Na hora que esse último não censura Que eu falei Mas é mais bonitona do que a Chica amarela Do que a Toy Chica também é Eu acho Mas é gostoso Nossa, mano Eita, bugou Nossa, mano E até da hora Quando buga a câmera Eu tenho que olhar pra cima Olha que sensacional E a demo, mano Eu amo verificar E tem o coelho Mano Sou eu esse coelho Mano Esse sou eu Mano É minha cor Escolha eu Não, não, não É FNAF do Mega Esse aqui Não, não Se eu tiver muito inscrito Futuramente E eu vou ter, né, cara? Me ajudem aí, né, galera? Por causa de vocês Eu tô tendo muito inscrito Muito obrigado mesmo Aí Mano, vai se alguém faz O FNAF meu O FNAF do Mega FNAF do Mega Não, não Não, não Quero que zoe em eu Faz o gritando normal aí Se não Ah, daí eu vou ter que jogar, né? Se estiver zoado Mesmo assim Porque eu vou jogar Vou fazer até uma live Se alguém quiser Ó, se alguém fazer live Do, é Fazer jogo do Mega Que sou eu Mano Vou ficar muito feliz Eu vou gravar Nossa, vou zerar tudo Até a Custom Night Eu zero Tá aí sim, mano Daí eu vou divulgar muito O cara que for fazer isso Opa Aqui é o palco Eu nem sabia Tinha um bichão aqui Quatro horas da manhã, mano Tipo, os bichos Tá tudo Tudo na câmera dois E o que eu vi Dá pra você ver Vários bichos Só em uma câmera Agora no FNAF um E o dois Do Scott Não dá pra você ver Vários bichos E uma câmera Tipo, é uma foto Tipo Você tem dois animatronics Vai mostrar um animatronic Isso que é um chato Do FNAF do Scott, né Agora, hoje em dia As FNAFs estão superando O FNAF 1 Mas o FNAF 1 Foi o primeiro jogo De FNAF Por isso que não Tem tantos detalhes Né, cara Porque o FNAF 1 Foi o primeiro FNAF A existir Eu não posso ficar Comparando ele Com os FNAFs Porque o FNAFs Já tá muito avançado Do que os FNAFs Dos Scott Né, cara Deixa eu ver aqui Chica Não tá aqui Deixa eu ver aqui A Chica Olha, tem alguém Tá na câmera 7 Alguém Acho que eu vou morrer E a demo, galera Às vezes a demo Tem Tem luz, cara Tem luz Nem sabia que tinha luz Nem sabia que tinha luz Nossa, cara Muito sensacional 5 horas da manhã Nem sabia que tinha luz Mano Me desculpem Se vocês não sabiam Dizem Nem eu sabia Que tinha luz Tipo Vocês devem falar Nossa, que chato Opa, o que eu faço Com isso aqui? O que eu faço? Tem cupcake Tem cupcake Não, por favor Não me mata 6 horas da manhã Mano Eu não quero morrer Nas 5 horas da manhã Ah, sumiu Não, não me mata Não me mata Pelo amor de Deus Eu não sei O que eu tenho que fazer Galera Eu vou morrer De nubice Seis horas da manhã Por favor Seis horas da manhã Seis Horas Da Manhã Minha gargada Não tá tão boa Mas Moro Seis horas da manhã Bora agora Vocês vão ver Quem sou bom Nossa Tem a noite 2 Cara Nossa Vou jogar a noite 2 Tem a noite 2 Isso aí O retorno Mano Mano Céu Tá muito bom Esse jogo aqui Tá Vamos lá Vamos lá Pra sala Do caramba Aqui Volta aqui Pra cá Não consigo desligar Na cara desse cara Na cara desse cara Né Estranho Ué A noite To finish Ué Como assim A noite To finish Precisa finalizar O que Não tá entendendo Agressivo Just wait A noite Until he calm down Vamos pra cá Ué I need to finish Chore first Chore como assim Eu não tô chorando Será que eu tenho que Entrar nessa sala Begin Chore Mano Isso é o Chore Chore mais Chora mais Eita Olha o bichão feio Cara Pera É só eu Hello Quem é você Quem é você Orio Acho que é isso Né Can you tuque tuque Song name Coloca o nome da música Sobe isso aqui Sing plays Happy birthday Feliz aniversário Você é meu Você é meu amigo Tchau Tchau Né Good bye Tenha uma boa Tchau Bom tchau Bom tchau Bom tchau Cá tchau Cá tchau Filho da mãe Mano Não sei Não tô entendendo isso aqui Mano Tá estranho Bizarro Tá olhando pra mim Eu sou É só eu Eu sou mágico Eu uso chapéu Mas eu não uso chapéu No youtube Né mano Aqui eu gravo o vídeo Ah lá Sumiu Ai caramba Mano Mano O bicho me mata Que que é isso Que susto Sério Ai meu deus Então eu acho que eu não vou jogar mais Tá Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa parte Eu acho que já dá um bom Tipo Já dá um bom jogo Já Esse vídeo aqui Porque tipo O demo não tem graça Tipo Muita graça Gravar Tipo Muito Por que Porque eu quero Eu vou esperar lançar a nova versão Ai Se vocês gostaram Deixa seu like ai Que eu vou continuar a gravar no próximo vídeo Só que quando lançar completa Tá Se você quer uma série desse jogo Deixa seu like Tá Se chegar aos 50 likes Eu gravo uma série 50 Porque Ah Porque os vídeos já estão chegando Só 40 E pô Vamos chegar aos 50 Nesse vídeo aqui Tá Se você tiver no futuro E um vídeo já estiver passado Claro Porque é futuro Agora eu quero 50 likes Agora Não precisei Então me ligado ao assistido Deixa o like É Que falou né galera E baixa o jogo se quiser Vai estar na descrição E fui galera